E dizer para vocês que, para nós, é uma satisfação poder estar debatendo esse tema, embora com muita tristeza. E tristeza pela atual situação em que se encontra essas reservas no Estado. Nós tivemos, fazendo uma visita em algumas áreas, e podemos detectar que o Estado de Rondônia tem, em muito, responsabilidade no que está acontecendo. Que o Governo Federal tem, em muito, responsabilidade no que está acontecendo. E essa audiência, com a finalidade de debater toda essa conjuntura, e sair daqui com a proposição de ações, que a gente possa solucionar os problemas que vêm ocorrendo. Nós vamos inverter toda a pauta. Eu sempre, quando faço audiência pública aqui, e a audiência pública já tem o nome de audiência pública, fala primeiro o povo, os interessados, os envolvidos, depois fala a mesa. E conversando com o doutor Neidson, eu peço desculpa à nossa mesa. Para que a gente possa agilizar os trabalhos, ouvindo o relato desse povo que está envolvido com esse setor, o relato de todos que participam no dia a dia, e, posteriormente, a gente ouve a mesa, já tirando os encaminhamentos que nós precisamos tirar para poder solucionar o problema. Então, eu quero, desde já, só em igualdade com o doutor Neidson, passar a palavra para ele, e nós já vamos organizar a lista de autoridades do campo que estarão usando a palavra. Aplausos 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 Obrigado.